A história do trabalho pensa temas e relações dos mundos do trabalho, a gente fala isso no plural porque são vários, e também são várias dimensões da vida de homens e mulheres trabalhadoras, então eu acho que as pessoas que talvez não conhecem a história do trabalho podem imaginar que a história do trabalho esteja ligada à história de sindicatos e fábricos, o que de fato está, talvez isso origem muito mais isso do que outras coisas, mas também como um campo de pesquisa, um campo de trabalho, a historiografia também em diálogo, também avançou para uma inclusão muito maior e compreensão do que são esses mundos do trabalho e quem o compõe. Então, questões como trabalhar com gênero, etnicidade, raça, nacionalidade, idade, tudo isso entra como marcadores sociais importantes também para esse diálogo com esses vários temas da história do trabalho. Bom, no meu entendimento, a história social do trabalho é uma abordagem, uma forma de pensar e produzir conhecimento sobre a história que coloca em destaque as maiorias da sociedade, que historicamente são constituídas de trabalhadores, de setores sociais que produzem a riqueza, que geram as condições de existência da própria sociedade humana e que, tradicionalmente, no conhecimento histórico mais tradicional, digamos assim, acabam ficando, em geral, são desconhecidas, são ignoradas. Quer dizer, ela seria o oposto daquela concepção que costumava se definir como a história de grandes personalidades, a história vista apenas a partir do Estado, das grandes figuras, das classes dominantes. Então, acho que isso é o que define, em linhas gerais, o campo da história social do trabalho. História social do trabalho é uma denominação que, no Brasil, foi adotada a partir dos anos 80, do século XX, para tentar definir estudos sobre as relações de trabalho, a classe trabalhadora, pensada em várias dimensões, a partir do local de trabalho, das condições de vida, local de moradia, mas também do ponto de vista da dimensão organizativa, os sindicatos, os movimentos sociais impulsionados pela classe trabalhadora, em alguma medida, os partidos políticos organizados pela classe trabalhadora ou com propostas para a classe trabalhadora, e as relações entre a classe trabalhadora, os empresários, capitalistas e o Estado. Então, a história social do trabalho se constituiu como campo de estudo a partir da década de 1980 no Brasil, voltada fundamentalmente para a classe trabalhadora urbana, para os estudos sobre o trabalho urbano e as formas de organização e de luta da classe trabalhadora urbana. A partir de finais do século XX, início do século XXI, da década de 2000, 2010, de certa forma, o escopo dos estudos da história social do trabalho no Brasil, como em outros lugares, se ampliou. Quem eram esses trabalhadores? O que era essa história social? Ou seja, uma história de pessoas comuns, de pessoas que vão e retornam para as suas casas, mas parece que elas não fizeram nada no mundo, mas pelo contrário, elas escreveram a história do mundo. Para mim, é a investigação da história centrada tanto na experiência dos trabalhadores e trabalhadoras quanto nos processos nos quais eles participam e que incidem sobre eles. Mas, então, para mim, é a história que tem como eixo a preocupação com os trabalhadores e trabalhadoras. pensando essa classe trabalhadora como a mais diversa possível, sem recorte necessariamente de antes da abolição, depois da abolição, quer dizer, trabalhadores no sentido mais amplo. Eu, particularmente, sempre trabalhei com o trabalho compulsório, com os trabalhadores compulsórios, e com o problema do trabalho compulsório, mas mesmo cada um desses temas tem que ser visto, imagino, dentro do conjunto. História social do trabalho é um termo muito polissêmico. Aí nós podemos ter vários entendimentos, principalmente desse adjetivo social. É uma área que veio passando por muitas modificações, desde as abordagens mais estruturalistas, as abordagens que enfocavam somente nas forças impessoais da história, na luta de classes, enfim. E me parece que a história social, desde os anos 80, na verdade, final dos anos 80, vem reencarnando cada vez mais em indivíduos concretos. E esses indivíduos concretos são muito múltiplos, em termos de raça, de gênero, de classe, de geração, de pertencimento religioso, de orientação sexual, de identidade de gênero, enfim. Então, eu acho que a história social tem procurado dar conta das experiências desses sujeitos em suas multiplicidades. Quando eu penso na perspectiva da história social do trabalho, a ideia é de pensar todo o sistema de relações de produção, de luta de classes. Eu acho que é muito importante a gente entender como se dá esse sistema de exploração, de dominação, como dominam as classes, as elites, as classes dominantes. Mas o que me interessa pela perspectiva da história social do trabalho é entender como os trabalhadores e as trabalhadoras reagem a esse sistema de dominação. Então, isso implica entender como eles ressignificam muitos projetos políticos, relações sociais e buscam estratégias, reações a esses projetos, a esse sistema de dominação. Nós temos uma forma de enxergar a história social do trabalho muito voltada para as relações de produção e as relações, digamos, nos âmbitos de trabalho. Mas, se a gente for ver até o próprio capital, nós teremos preocupações que trascendem a relação de produção especificamente estabelecida. Então, desde o meu ponto de vista, desde a minha experiência, sempre trabalhei muito mais com questões que estavam fora do âmbito do trabalho. Por exemplo, a minha tese foi sobre a conformação da classe, mas no âmbito exterior, consumos, moradia, enfim, os relacionamentos culturais, sociais entre distintos grupos humanos que partilhavam o fato de ser parte de um grupo social que estava se transformando em uma classe. Para mim, a história social do trabalho é uma forma de fazer melhor a história social. As perguntas da história social do trabalho, as estratégias de pesquisa da história social do trabalho e a acumulação de conhecimento nesse campo que as pessoas reconhecem como história social do trabalho, eu acho que trazem uma série de ferramentas, de estratégias mesmo, de enfrentar os grandes desafios de qualquer história social. Ou seja, de uma história social que se pergunta sobre o que as pessoas fizeram com o que aconteceu com elas, uma história social que quer encontrar indícios de pessoas que não escreveram sobre as suas experiências, que não deixaram testemunhos do próprio punho, né? E, especialmente, entender como foi que essas pessoas incidiram no movimento das coisas, como foi que as coisas mudaram ao longo dos tempos. Então, eu acho que a história social do trabalho, ao apontar para a materialidade das relações sociais, nos dão uma série de pistas para a gente entender onde estão essas pessoas nas relações sociais. Porque, justamente, eu acho que a história social tende a se interessar pelas pessoas que, muitas vezes, têm as suas experiências ou silenciadas ou registradas de formas extremamente indiretas. E eu acho que a história social do trabalho é um repositório de estratégias para a gente pensar nessas coisas. História social do trabalho é uma maneira de pensar a história com a presença, a participação, o peso, a inteligência, o relevo e a criatividade dos trabalhadores na sociedade. A história social do trabalho foi a percepção de que os trabalhadores têm um peso, muitas vezes, ignorado, outras vezes, desprezado, outras vezes, ativamente, negligenciado, em função, exatamente, de que, numa sociedade de classes, a classe trabalhadora ocupa uma oposição que é subalterna e o registro sobre essa classe trabalhadora é o registro de quem escreve a história. E até o surgimento da história social do trabalho, quem se interessava e escrevia a história, a história tendia a endossar, tendia a partir do princípio de que homens e mulheres que haviam nascido em lares socialmente desfavorecidos, que não tinham tido uma boa instrução, que tinham sido criados apenas para ser trabalhadores, não tinham importância na sociedade. Então, a história social do trabalho é um influxo decisivo no sentido de perceber esses homens e essas mulheres na história. A história social do trabalho é uma área nova, ampla, muito diversificada, que pretende cobrir relações de trabalho, umas relações entre trabalhadores e o que se chama mundos do trabalho, que são mundos muito além da fábrica. A história social do trabalho, então, é alguma coisa que envolve os trabalhadores no seu lugar de moradia, nas suas formas de lazer e, evidentemente, também nos seus movimentos, seu engajamento político, especialmente. Legenda Adriana Zanotto